Muito boa noite para você que se liga aqui no meu canal Cari Jardim Sejam bem-vindos a mais um resumão da Grande Conquista Afinal, hoje tem mais uma eliminação Daniel Toco, Gabriel Rosa e Janiele estão disputando a preferência do público para ficar no programa E você, está votando para salvar algum deles? Diz aqui para mim nos comentários Eu vou trazer, claro, nesse resumão As últimas enquetes, a minha opinião de quem eu acho que tem mais chances de sair hoje à noite Como estão os mutirões aqui fora e a movimentação das torcidas E também as últimas polêmicas da Grande Conquista lá dentro do programa A Janiele não aceitou muito bem, até agora, a indicação do Suíta E de ontem para hoje vem falando muito mal dele lá dentro da casa Hoje, claro, não foi diferente Ela detonou o Suíta e eu vou te contar já já Por falar nisso, teve briga, discussão, DR Entre Natália e Vitória Pois é, a Natália ficou brava com a Vitória Já já eu te conto o que foi que aconteceu E, claro, outros acontecimentos lá dentro da mansão Que eu vou trazer para você nesse resumão Mas, família, antes de você acompanhar as enquetes Deixa o like, inscreva-se aqui no canal E acompanhe as últimas novidades da Grande Conquista Olha lá, hein, quem será que fica hoje? Você está votando em quem? Acompanhe comigo as enquetes que eu quero saber a sua opinião Pois é, galera, na noite de ontem A Fernanda Medrado foi eliminada do programa Pois recebeu apenas 16,75% dos votos Na prova da virada, Alexandre Suíta se saiu vencedor E hoje ele confessou que está aliviado Prometeu, inclusive, aproveitar e muito a festa que acontece nesse sábado Diz que vai dançar, vai beber, vai se divertir Afinal, não está mais na zona de risco Daniel Toco, Gabriel e Janiele, que foi indicada por ele Agora estão na zona de risco Aliás, a Janiele não vem gostando nada, nada dessa história E vem detonando o Suíta desde ontem Já, já, eu te conto Mas vamos lá para as enquetes Você está votando em quem? Daniel, Gabriel ou Janiele? Segundo as enquetes dos sites Toco tem 37% nesse momento Gabriel 39% e Janiele sairia com 23% Já nas enquetes do Twitter Toco tem 45,67% Janiele 30,84% E Gabriel é que sai nas enquetes do Twitter com em média 23,49% Aqui no YouTube, as enquetes apontam Toco 45,38% Gabriel 30,36% E Janiele seria eliminada com 23,37% Na média ponderada da última parcial do Votalhada Toco tem 42,58% Gabriel Rosa 32,59% E Janiele daria adeus ao programa com 24,36% E aí, quem você prefere que saia? Tá aí família, essas foram as últimas enquetes E aí eu vou te falar o seguinte Já vou dar minha opinião sem mais delongas A torcida do Toco Tá muito favorável pra que ele fique Quem torce pra que o Toco fique Por dois motivos Primeiro, porque a prova de ontem Muita gente achou injusta com o Toco Ele não teve aí talvez A mesma condição de completar a prova Que os outros, Gabriel e o Suíto Então teve muita gente prometendo Que iria votar no Toco para salvá-lo Mas além disso, você já sabe Que o grupinho e as torcidas do grupinho Tiago Servo, Gisele, Tálamo Que já deixou o programa Eric, entre outros Tá fazendo um grande esforço Pra salvar o Daniel Toco Nessa zona de risco novamente Assim como conseguiram salvar Da última que aconteceu ontem à noite Logo, o Toco tem grande vantagem Muita possibilidade de continuar no programa Mas a galera do grupinho Principalmente não pode dividir votos E sabe por que não pode dividir votos? Porque Gabriel e Janiele Estão fazendo movimentações intensas Nas redes sociais Para conseguirem permanecer no programa Pelo menos os ADMs, né? Que estão aqui fora Os parentes também Da galera que está aqui fora Estão se movimentando E tentando trazer De toda forma Voto para o lado deles Gabriel conta com o apoio da torcida Que fez ele ser o mais votado Da vila para entrar na mansão Além, claro De outros torcedores Por exemplo, da Sandra Que não estão querendo votar muito Em sua grande maioria Na Janiele Além da galera que está com ranço Da Janiele Votando também no Gabriel E no Toco Para os dois permanecerem E a Janiele sair Mas não se engane Também tem apoio para a Janiele De gente que está com ranço Do Gabriel E aí está votando na Janiele E no Toco Para ver se consegue tirar o Gabriel Na minha opinião, família A Janiele ainda tem um pouquinho Mais de chances De deixar o programa Mas não vai ser surpresa Caso saia o Gabriel Surpresa mesmo Ou surpreso Eu vou ficar Caso saia o Toco Por que, Cairo? Porque as torcidas do grupinho Teoricamente já provaram E mostraram sua força E se todo mundo Que torce para a Gisele Para o Servo Ou gostava do Eric Do Tala E etc Que gostam do grupinho Votarem no Toco Ele permanece no programa Até com tranquilidade Mas não dá para confiar Nas enquetes Tem que ir lá no R7 Votar Pois bem Vamos mostrar agora Alguns dos principais Acontecimentos lá da casa Teve discussão na Natália Com a Vitória Teve a Janiele Detonando o suíta E muito mais Acompanhe comigo Eu já volto Janiele Confessou na tarde de hoje Que está com muito medo De ser eliminada Ela foi indicada Pelo suíta ontem Mas garantiu Que se voltar hoje Vai provocar O influenciador Janiele brincou Com o colar Da zona de risco Em seu pescoço E afirmou Que irá Debochar do suíta Se não for eliminada Aliás Outro que está com medo É o Gabriel Gabriel afirmou Que não conseguiu Nem dormir De preocupação Pela zona de risco Hoje Eles Gabriel e Janiele Sabem que essa zona de risco Pode confrontá-los Afinal Os dois tiveram Muita treta Nos últimos dias Numa conversa com Sandra Gabriel também apontou Que o grupo do Thiago Servo Foi burro Segundo ele Pelo menos Ele apontou burrice No grupo do Servo Para ele O Thiago Servo E seu grupo Não podiam ter votado No suíta Na votação dos donos Que aconteceu terça-feira Eles tinham que ter votado Na vitória Porque segundo o Gabriel O suíta Por diversas vezes Tentou Defender o grupo do Servo Na última votação E aí eu te pergunto Você concorda com o Gabriel Foi burrice do Servo Ou não Acha que o Gabriel Está viajando Diz aqui para mim Nos comentários Pois bem galera Ainda na tarde de hoje Teve discussão Da Natália Com a Vitória Pois é Estavam no quarto Natália, Janiele Vitória E Murilo Conversando sobre O suíta Principalmente a Janiele Que está muito chateada Detonando o suíta Vitória e Murilo Também Falando mal do participante E a Natália não gostou Quando a Vitória Meio que cobrou ela O voto dela A Natália Ter sido na Vitória E não no suíta A Natália se irritou E disparou Para a Vitória Eu não sou sua aliada O que deu início A uma DR Entre elas Com direito ao Murilo Se meter E muito mais Você acha que a Natália Está certa Em não ser aliar A Vitória Ou a Vitória É que está certa Nessa história Diz aqui para mim Nos comentários Pois bem Na mesma conversa A Janiele Detonou o suíta Chamou ele De dissimulado Falso E ainda falou E afirmou Que ele faz Um personagem No programa Eita Atrás de vixe Família O povo Está se pegando É cobra comendo cobra No antigo grupão E eu quero saber Claro a sua opinião É família Essa casa Está sempre agitada Dia sim Outra também Tem treta Tem fofoca Tem confusão É um participante Falando mal do outro É muita coisa Que acontece Nessa grande conquista Por isso que eu tenho gostado Tanto desse reality Inclusive E eu quero saber De você o seguinte Na treta entre Natália e Vitória Você fica do lado de quem? Acha que a Nath tem razão? Ela disse que não é Aliada da Vitória A Vitória Inclusive não gostou muito E o Murilo E também não Murilo inclusive Se meteu na discussão Que teve entre elas Está do lado da Nath? Está do lado da Vitória? Ou está do lado da treta? E outra O Gabriel tem razão Ao achar que o Servo E seu grupo foram burros De não terem votado na Vitória E terem votado no Suíta? Qual sua opinião sobre isso? Diz aqui para mim Nos comentários Eu quero lembrar você Que eu estarei Ao vivasso aqui à noite Por volta das 11h30 Para a gente acompanhar O resultado Dessa zona de risco Antes da Mariana Rios Dar o resultado De quem sai hoje Entre Daniel Toco Gabriel e Janiele Eu já estarei Ao vivo aqui no canal E eu te espero Para a gente poder Comentar tudo Ter as primeiras reações Ver como o povo Lá na casa Vai reagir E muito mais Então Eu te aguardo Hoje à noite Aqui no canal Cara Jardim Lembrando você Que não é inscrito Aproveita Inscreva-se aqui agora Deixa o seu like Que é muito importante Para a gente E eu te aguardo Aqui às 11h30 Da noite Conosco Família Vem para cá Fofocar com a gente Estou te esperando Tchau